Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e se liga, esses dias a Nia20 postou um vídeo aqui falando de um misturioso site da Capcom com um cronômetro ali que terminaria exatamente na madrugada de domingo pra segunda-feira hoje, no dia 21. E o que poderia vir com o fim dessa contagem aí? Muita gente especulou diversos jogos que poderiam ser anunciados, eu mesmo chutei no Monster Hunter porque é uma fábrica de dinheiro da Capcom e muita gente especulou outros jogos. Então basicamente vamos dar uma olhada aqui, os comentários iniciais, o que a galera chutou e depois a gente dá uma conferida nesse site que a gente fez nesse vídeo aí que vocês estão vendo parado, congelado pra ver o que foi revelado pela Capcom aí. Bom, como a gente pode ver aqui, esse foi o vídeo que a gente postou anteriormente, lá no dia 14 de fevereiro faltavam na época 6 dias e 12 horas pra revelação da Capcom. Vamos lá ver os comentários aqui pra gente entender o que o pessoal especulou pra ver quem acertou aí. Quem acertou vai ganhar uma garrafa de idolinha de 200ml aí, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui ó, Rival Skulls, Chutarinha, o Mega Man, ó, Chutarinha, o Mega Man e talvez uma DLC. Talvez alguma DLC de algum jogo. Chutar também Resident Evil 4 Remake, uma DLC pro Village e uma DLC, talvez Resident Evil Revelations 3. Aqui embaixo o Alex também, Resident Evil, do Switch e Monster Hunter novo. O Alex, o outro Alex, também deu um palpite de uma DLC do Resident Evil Village. Já o Joyplay falou que mais um Monster Hunter e ele queria mesmo um Mega Man ou o Genocrisis. Mas o palpite dele foi o Monster Hunter. Tá. O Will Mustaine, ele chutou um Street Fighter 6 ou um Genocrisis. O Elias falou um Remake do Street Fighter original, aquele primeirão lá, o Street Fighter 1, que quase ninguém deve ter jogado até hoje. E o Serb anunciou que poderia ter uma venda para a Sony. Então, foram algumas especulações. Quem será que acertou essa tentativa aqui de que poderia rolar no final dessa contagem? Então, vamos ver aqui. Sonho e os tambores aí. Vamos lá. Street Fighter 6 é o campeão. Então, quem que acertou? Vamos lá. Quem que vai levar um dolinho de 200ml para casa? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que foi o Mustaine. O Will Mustaine acertou o palpite ali do Street Fighter 6 e vai levar um dolinho de 200ml para casa. Eita, parabéns! Aí! Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu acho que nem lembro. Não tá carregando meu comentário aqui para ver o que eu falei para ele. Mas ele ganhou aqui um dolinho, hein? Eu vou colocar aqui. Acertou o palpite. Ganhou um dolinho Nem sei se tem 200ml, tá? Deixa eu colocar 200ml. Beleza, vamos ver. Agora vamos dar uma zapeada aqui no site do Street Fighter 6 para ver o que foi anunciado para a gente. Street Fighter 6, um novo ou outro, um tipo diferenciado, blá, blá, blá. Street Fighter 6 nas redes sociais. E tem um vídeo aqui. Vou até ativar o somzinho aqui para pegar bem baixinho. E vamos dar um play e ver juntos. Street Fighter 6. Dá um play e mata. O Ryu, o Sylvia não tá tão mais musculoso não, hein? Mas peraquinho. Não, personagem novo. É novo ou será que algum personagem de DLC no Sim? Não sei. Ó, o Ryu Barbudão já tinha uma DLC dele assim, hein? Street Fighter 6. Bom, vai ficar no ar aí, né? Tipo, os caras acabaram de liberar o site e ainda vão mostrando as pontas. Provavelmente vai ter algum evento da Capo, que eles vão falar mais informações do jogo para a gente estar acompanhando. Então, que delícia, né, cara? Que legal. Street Fighter 6. Muita gente reclamou do Street Fighter 5 até hoje, foi um dos piores. Eu, particularmente, curto. Gosto, acho legal a jogatina e tudo, mas não é o jogo que eu jogo sempre. Então, não tenho muita moral para dar a minha opinião sobre isso. Então, no site, a gente não tem muita coisa, além do site Capcom Fight Collection, que é uma das coletâneas. Street Fighter é o website oficial e Capcom Pro Tour. E é isso, a gente não tem muita informação aqui. Vamos aguardar agora para as demais informações. Ah, detalhes. Mais informações no verão de 2022 lá de fora. Verão de 2022 aqui no Brasil é quanto? Vamos ver. Então, segundo as informações aqui que a gente tem, aqui, minha esposa aqui do meu lado me auxiliou, porque ela manda mais do que essas coisas que eu sou meio perdidão assim da vida. Esses esquisitos, né? É o norte, leste, oeste, essas coisas até hoje eu não aprendi. Então, imagina quem dirá saber o que é verão, as datas certas, né? O verão de lá, que vai ter mais informações, é de junho a agosto. Então, nesse período a gente pode contar com mais informações ali do Street Fighter 6, ou quem sabe até antes. E aqui no nosso Brasil, nas terras do Piqueniquins, para que você quiser saber, vai ser o nosso queridíssimo inverno. Mas a gente não precisa se preocupar muito, né? Afinal, é só a gente saber que entre junho e agosto, a gente vai receber informações novas, segundo o site deles aqui, do Street Fighter 6, que vai ter mais informações no verão de 2022, lá de fora da Grêmia, beleza? Nosso inferno aqui no Brasil. Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo aí, e também tinha chutado esse palco de Street Fighter 6, você não vai ganhar um dolinho porque você não comentou no vídeo. Então é isso aí. Vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui, e ativa o sino de notificações, para receber tudo o que a gente postou aqui no canal, e também diz para a gente nos comentários. O que você achou dessa revelação? Você estava esperando o Street Fighter 6? Gostou? Não gostou? Fala aí para a gente nos comentários. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.